Música Quando o 1º de maio e pontinovense se enfrentam, a torcida é uma atração à parte. Completamente apaixonados pelos times, os torcedores fizeram muito barulho no Juca Fonseca nesse domingo. Música Depois do empate no primeiro jogo, os dois times foram para a grande final com a obrigação de vencer no tempo regular. Um novo empate levaria a decisão para os pênaltis. Durante a semana, a preparação das duas equipes foi de muita conversa entre comissão técnica e jogadores. A gente conversou muito, procurou mais conversar do que treinar. A gente sabe que no momento desse, a gente tem que ser mais conversa do que o próprio treino mesmo. Porque tinha que treinar, já foi feito. Então a gente procurou conversar bem, graças a Deus, a gente teve uma boa conversa durante a semana. E a gente está preparado e focado no jogo de hoje. Que Deus abençoe nós no jogo de hoje. Durante a semana teve muito trabalho, né? Mais conversa, né? Porque com bola já tem três meses que está junto, então não tinha que trabalhar. E se eu trabalhei mais é o psicológico, entendeu? Eu fiz algumas mexidas nesse jogo agora, porque eu achei que teria que mexer. Mas espero que qualquer um dos dois que ser campeão não tenha confusão. Que seja um espetáculo bonito, entendeu? Porque isso aqui é para a gente divertir, não brigar. Espero que meu time saia campeão. No início do primeiro tempo, o pontinovense teve mais posse de bola, mas não conseguiu furar a defesa do 1º de maio. E foi o Macuco que abriu o placar, aos 21 minutos. Vitinho cobrou falta e Juninho Iracas, sempre decisivo, cabeceou para o fundo do gol. A reação do Baeta veio pouco tempo depois, com o artilheiro da competição, Leone, marcando de bicicleta logo após uma cobrança de escanteio, aos 29 minutos. O primeiro tempo terminou empatado. Agora é voltar para a segunda etapa, ver o que está de errado. A gente não podia ter tomado um gol igual tomou. E se Deus quiser, procurar o objetivo que é levantar o título. Concentrar, parar de tomar golvô e tentar fazer o gol da vitória para dar o título para essa torcida bonita. Na segunda etapa, os dois times voltaram com sede de vitória. Aos 21 minutos, Juninho Iraclis mais uma vez usou a cabeça para colocar o 1º de maio de novo à frente no placar. O Baeta quase deixou tudo igual novamente nesse lance, mas por muito pouco o gol não saiu. A equipe ainda teve boa chance com Leone em cobrança de falta, mas Guerreiro defendeu. O 1º de maio selou a vitória aos 43 minutos com Maicon, marcando de cabeça, depois de cobrança de falta do camisa 10 Vitinho. O juiz deu 7 minutos de acréscimo. O Ponte Novense lutou até o fim, mas não teve jeito. E quem comemorou após o apito final foi o 1º de maio. Essa galera merece, toda essa galera merece. Estamos lá treinando terça e quinta, sem um centavo. Todo mundo joga por isso aí, pelo clube. Eles fundaram o clube. Esse título era para eles, tinha que ser para eles. Deus, eu sempre falo, Deus iria fazer justiça. Deus fez justiça aonde? Na casa do adversário. Agora nós vamos subir, vamos comemorar, que foi difícil pra caramba. E graças a Deus, Deus nos abençoou. Junir Axe é fenômeno, dentro e fora de campo. É uma emoção fora do normal. Graças a Deus, hoje eu fui abençoado para fazer esses dois gols e conquistar esse bicampeonato inédito para o 1º de maio. Alguns jogadores do Ponte Novense foram ao encontro da torcida para agradecer o apoio durante o jogo. A gente sabe como é que o futebol castiga. Tivemos, acho que o jogo foi muito parelho. Tivemos uma chance no final ali, que na ocasião dessa a gente não pode errar. Infelizmente nós erramos, no contra-ataque seguinte eles foram lá e viraram o jogo. Então é batalhar, principalmente eu, que venho pecando e não ganhar. Faço minha parte o campeonato todo e chega no final acontece uns erros. Não sei se é individual, porque quem perde, perde todo mundo. Mas infelizmente, beleza, parabéns para eles. É levantar a cabeça e seguir em frente trabalhando. A torcida do 1º de maio pôde entrar em campo e acompanhar de pertinho e com muita festa o momento da entrega da taça de campeão, que mais uma vez terminou nas mãos do Macuco. A torcida do 1º de maio pôde entrar em campo e acompanhar de pertinho e acompanhar de pertinho.